Tem seis processos para 2552-33-2013-17. Leito apresentado pela Amazonas Distribuidora de Energia SA, de autorização para que a conta de consumo de combustíveis fósseis reembolse o gás natural consumido nas usinas termoelétricas aparecidas em Mauá, bloco 3, nos meses de janeiro a março de 2013. Diretor relator, doutor André Peptoni. A Resolução Normativa 427, de 2011, que regulamentou a Lei nº 12.111 e o Decreto nº 7.246, estabeleceu os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da CCC, a conta de consumo de combustíveis fósseis. O artigo 15 do regulamento, que é a Resolução da ANEL, estabelece a obrigação do agente de geração ou distribuição com empreendimento de geração de qualquer tecnologia, hidrelétrica, termoelétrica, eólica, solar ou qualquer outra, de implantar ou adequar em até um ano após a publicação da Resolução 427, de 2011, o SCD, que é o Sistema de Comunicação, destinado a medir, registrar, armazenar e colocar à disposição os dados referentes a grandezas elétricas e ao consumo de combustível para o ressarcimento da CCC e reconhecimento nas tarifas de energia. A resolução foi publicada em 11 de março de 2011, portanto o prazo encerrou-se em 11 de março de 2012. E por meio da Carta 25, de 14 de março de 2012, a Amazonas, distribuidora de energia, solicitou a ANEL prorrogação do prazo para a implantação do SCD. A ANEL, pelo despacho de 1570, de maio de 2012, aprovou a prorrogação do prazo de implantação nos seguintes termos, que é os UTEs Mauá, Aparecida, Flores, Cidade Nova, São José, Iranduba e Balbina até 9 de julho de 2012. Deixa de estranho aqui, UTE é Balbina, Balbina não tem UTE. E UTE, Parentins, Itacotiara, Manacapuru, Coari, Maués, Humaitá, Benjamin Constante, Tefé, Labria, Boca e os outros municípios aí, que fosse até 9 de julho de 2012, e que as demais centrais até 7 de setembro de 2012. E por meio da Carta 116, de 12 de agosto de 2013, a Amazonas informou que o reembolso da CCC para o gás natural consumido pelas UTEs Aparecida e Mauá, Bloco 3, foi suspenso, de janeiro a março de 2013. E diante disso, encaminhou a ANEL a medição de faturamento de gás natural executada pela CIGAS, que é a Companhia de Gás do Estado do Amazonas, e a energia medida pelo SCDs e solicitou a autorização de reembolso das despesas com gás natural no período. A SRG, pela nota técnica 67, de setembro de 2013, analisou o pleito da distribuidora e recomendou o deferimento da solicitação de reembolso do custo de gás natural nas UTEs Aparecida e Mauá, Bloco 3, entre janeiro e março de 2013, tendo como base a medição de faturamento do gás natural feita pela CIGAS e a energia medida pelo SCD das centrais hidrelétricas. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de análise de um pleito de autorização de repasse de recursos da CCC. A previsão legal está no artigo 3º da Lei nº 12.111 e a Procuradoria analisou esse pleito sob aspectos de legalidade. Entende-se que na linha do que foi defendido aqui pela nota técnica da SRG, não há óbvio se há o deferimento do pleito. A suspensão do reembolso da CCC relativo ao gás natural consumido nas UTEs Aparecida e Mauá, Bloco 3, foi motivada pelo fato de os medidores de combustível dessas centrais elétricas não estarem integrados ao SCD da Eletrobras. Diante disso, os relatórios de consumo de gás natural não foram encaminhados ao servidor da Eletrobras, que faz o processamento dos dados provenientes do SCD. Segundo a SRG, para evitar possíveis divergências no montante de gás natural faturado e o efetivamente consumido, a concessionária adotou o mesmo medidor que realiza a medição de faturamento de gás natural fornecido pela CIGAS, equipamento certificado, como o medidor de combustível gasoso do SCD instalado nas centrais termoelétricas. Ademais, a análise do pleito deve considerar os aspectos informados pela Amazonas distribuidora de energia. Primeiro que o Citygate da Petrobras e o ponto de entrega da CIGAS ficam dentro das instalações do Parque Térmico da Amazonas Energia, não existindo a possibilidade de desvio de gás natural que sai do Citygate em direção às usinas da Amazonas. Que o gás natural não é armazenado nas usinas da Amazonas distribuição de energia, uma vez que após passar pelo medidor de faturamento, já entra na unidade geradora e passa a produzir energia elétrica. E que a medição de gás natural consumido por essas usinas já está em operação desde o início do seu fornecimento, ou seja, dezembro de 2010. Conforme informações disponibilizadas pela Eletrobras, os SCDs da UTS Aparecida e Mauá 3 foram implantados em 2012, com o início de envio de dados respectivamente em junho e agosto de 2012. Ainda de acordo com a Eletrobras, entre janeiro e março de 2013, os arquivos recebidos não continham dados de consumo de gás para as UTS Aparecida e Mauá 3. Assim, por considerar que o comando do despacho 1570 foi atendido pela concessionária no que concerne a implantação do SCD, que foi concedida à empresa a prorrogação. Que a situação vigente dos SCDs encontra-se regularizada. E que o faturamento do contrato de gás entre Cigás e Amazonas Energia é feito baseado no medidor instalado no ponto de entrega, o que vem sendo feito desde o início do suprimento, a recomendação constante da nota técnica 67 da SRG é por aprovação no que se concorda. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-0052-33-2013-17, voto pela emissão de despacho como a minuta anexa para definir a solicitação de reembolso do custo de gás natural das UTS Aparecida e Mauá Bloco 3, entre janeiro e março de 2013, tendo como base a medição de faturamento do gás natural feitos pelas Cigás e na energia medida pelo SCD das Centrais Termoelétricas UTA Aparecida e Mauá Bloco 3. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por deferir a solicitação de reembolso do custo de gás natural das UTS Aparecida e Mauá Bloco 3, entre janeiro e março de 2013, tendo como base a medição de faturamento do gás natural feitos pelas Cigás e na energia medida pelo SCD das mencionadas Centrais Termoelétricas. Sobre o comércio, que a gente vai dar para o colaborecido,